Lá me ligaram, tão na rua me esperando, eu já vou Hoje a festa vai ser boa, intuição me falou Que essa noite eu me perco, fico descontrolada Virando o José Coelho até de madrugada Olho em volta, a galera põe pra derreter Cê tá maluco, é hoje que eu não penso em você Tô na balada, vou fazer o trem virar Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu Se eu te esquecer, amanhã nem me lembrar O culpado foi o Johnny, já não é problema meu Tô na balada, vou fazer o trem virar Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu Se eu te esquecer, amanhã nem me lembrar O culpado foi o Johnny, já não é problema meu Já me ligaram, tão na rua me esperando, eu já vou Hoje a festa vai ser boa, intuição me falou Que essa noite eu me perco, fico descontrolada Virando o José Coelho até de madrugada Olho em volta, a galera põe pra derreter Cê tá maluco, é hoje que eu não penso em você Tô na balada, vou fazer o trem virar Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu Se eu te esquecer, amanhã nem me lembrar O culpado foi o Johnny, já não é problema meu Tô na balada, vou fazer o trem virar Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu Se eu te esquecer, amanhã nem me lembrar O culpado foi o Johnny, já não é problema meu Tô na balada, vou fazer o trem virar Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu Se eu te esquecer, amanhã nem me lembrar O culpado foi o Johnny Tão na balada, vou fazer o trem virar É contado em pé, na bunda que me deu Se eu te esquecer, amanhã nem me lembrar O culpado foi o Johnny e já não é problema, meu Tô na balada, vou fazer o trem virar Olha como tá doendo o pé na bunda que me deu Se eu te esquecer, amanhã nem me lembrar Já não é problema, meu Não é problema, meu Não é problema meu Não é problema meu